E quem quer fazer? Qual é a sorte? A gente só quer, ó! Salude e sorte Mas a pergunta rola Que nada mais luta Mas o fico da beleza Das respostas e relações É a vida, é bonita e é bonita E onde escrever? Viver E não ter a vergonha De sempre de cantar Cantar, e cantar, e cantar E a beleza de ser Não é nada de espalhar Eu sei, eu sei, eu sei E a vida de você O melhor será Mas isso não é de que É bonita e é bonita É bonita e é bonita Então diz aí Viver, 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 viver Viver, 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 viver Viver, 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 viver Cantar, e cantar, e cantar Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser eterno E a beleza de ser eterno A beleza de ser eterno E a vida de você E a beleza de ser eterno E a beleza de ser eterno E a beleza de ser eterno E a beleza de ser eterno